E aí pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni Rezende e uma pequena nota do editor, antes de você dar início nesse cast que nós gravamos sobre a Game Awards 2018, na parte em que nós falamos sobre o GOT, sobre o Game do Ano, a gravação do áudio não ficou muito boa, né? Aqueles problemas de gravação via Skype, via internet, chovia muito em São Paulo e a gravação não ficou boa, peço desculpas ao ouvinte, tentei fazer o máximo que pude para melhorar a gravação, porém, se eu excluísse ali muita coisa, ia ficar muito sem sentido, não ia ficar com uma qualidade legal os nossos comentários sobre o Game do Ano, que ficaram muito legais. Recado dado, continue ouvindo o nosso Fala GamerCast número 21 Game Awards 2018. Está no ar o Fala GamerCast. Está no ar o Fala GamerCast. Olá, caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e seja bem-vindo ao Fala GamerCast número 21 Game Awards 2018. No nosso último Fala GamerCast 2018, nós convocamos nosso time de especialistas para conversarmos e analisarmos os jogos, os jogos, as categorias e os vencedores do Game Awards 2018, considerado como o Oscar dos videogames, premiou o God of War como jogo do ano e anunciou mais cinco títulos inéditos. A quinta edição trouxe, mais uma vez, a oportunidade de celebrarmos os jogos junto com os produtores e desenvolvedores. Então vamos lá no podcast ver com quem a gente vai conversar. E nós reunimos a bancada do Fala GamerCast com os nossos especialistas em games, e também temos um convidado especial. Hoje no Fala GamerCast eu estou com o William Miguel. Fala galera, beleza? E aí, o que vocês acharam desse TGA 2018, hein? Confesso que eu fiquei surpreso com o resultado do jogo do ano. Também fiquei surpreso com o gote do ano, mas vamos discutir isso um pouquinho lá mais pra frente. Também recebo aqui no Fala GamerCast o Guga Ravidel. Fala aí galera, beleza? Vamos analisar aí essa polêmica aí e vamos tentar sentar nesse podcast aí, né? Esse episódio vai ser mamilos, polêmico. Também recebo aqui no Fala GamerCast, Jamerson Souza. Fala galera, beleza? Vamos lá, né? Vamos comentar aí essa TGA 2018. Realmente teve algumas surpresas. Também recebo aqui pela primeira vez no Fala GamerCast, nosso convidado especial, Getúlio Garcia. Getúlio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, eu que agradeço aí o convite. Muito honrado, né? Ter me chamado, participar com vocês. Todos devidamente apresentados, vamos iniciar a nossa análise sobre este evento e a lista de indicados e as categorias. Vamos então começar a nossa lista passando pelo criador do ano, melhor momento de eSports, melhor apresentador de eSports, melhor evento de eSports, melhor técnico de eSports, melhor time de eSports, melhor jogador de eSports, melhor jogo de eSports. Nessas categorias de eSports, que vem crescendo muito, tem transmissão ao vivo pelos canais de assinatura, aqui no Brasil também cresceu muito, levando pessoas a encher ginásios e estádios. Você tem o Overwatch como vencedor de melhor jogo de eSports, e você tem também o League of Legends como melhor evento de eSports. E aí, qual que é o comentário de vocês sobre o eSports e os indicados e os vencedores? Cara, eu joguei LoL. Vou te falar, cara, eu consigo entender porque a galera é viciada. Eu tenho até medo de reactivar o meu PC, né? Experimentar esse jogo e ficar viciado. O jogo é viciante. Você consegue entender os fãs do jogo, você consegue entender porque ele faz esse sucesso todo. Não é pra mim, né? Não é um jogo que eu quero jogar assim. Eu também não jogo competitivamente, mas, enfim, parabéns por essa conquista aí. É justo, achei justo. Eu já tive a oportunidade de assistir, assim, né? É muito grandioso, cara, esses eventos, cara. Eu já vi a abertura na TV. A gente tem aqui no Brasil, né? O peonato aqui de LoL no Brasil. E, poxa, eu fui lá no estádio do Palmeiras e, pô, foi incrível, cara. Foi uma coisa incrível mesmo. Banda de rock, galera vibrando. E eu acho muito divertido, cara. Muito animado mesmo. Não tem como nos viciar. E eu também acho que o fato desse evento ter ganho significa muito porque eu não lembro, cara, de outro jogo ter popularizado tanto, assim, os jogos, os esports, né? Esports, como o League of Legends está fazendo. A ponto de, às vezes, eu estou passando, assim, canal e estar transmitindo na televisão, na ESPN. Essas coisas eu não lembro, lógico. Sempre teve jogo de futebol, Counter-Strike. Assim, sempre teve, mas nunca foi tão popular igual esses que o League of Legends está trazendo, né? Essa questão também da parte do time, de ter um time, a técnica, essas coisas. Eu acho que o que mais tende a fazer sucesso mesmo é quando se trata de equipe, né? Acho que pelo Evo ser só um jogador, um x1, eu acho que por isso que não ajuda a popularizar. Mas agora essa parte de eles formarem uma equipe, treinarem juntas, está ajudando a popularizar muito o esporte de modo geral. E eu acho que o fato desse campeonato ter ganhado como evento mais importante de jogos, acho que ele retrata tudo isso. Inclusive no nosso país aqui, né? No Brasil. E até os patrocínios que tem, né? A gente vê aqui donos de clubes aqui de futebol investindo, né? Como o Santos, Flamengo, investindo nesse esport também, né? Nas equipes do LoL. Eu acho muito bacana isso. Eu vou voltar na categoria melhor jogo de esportes, porque tem um jogo que eu acredito que vocês vão ter a mesma opinião que eu. Eu achei que ele ia levar e acabou não levando. Na categoria melhor jogo de esportes, temos o CSGO, Dota 2, Fortnite, League of Legends e Overwatch. Nesta lista de indicados, o vencedor foi o Overwatch. Pela a fama do Fortnite, a mídia tá falando muito, muita propaganda, Overwatch venceu. E aí, o que vocês acham? Foi surpresa? Eu achei que o Fortnite ia levar nessa categoria. Eu também achei. O Overwatch... Eu achei... A minha opinião é baseada na quantidade de eventos que tem o Fortnite e também no que você pode fazer no jogo. É muito mais coisa do que no Overwatch. Eu até tenho o Overwatch, joguei um pouco do Fortnite e, mais uma vez, eu também consigo entender, porque o povo é tão viciado em Fortnite. Eu não consigo jogar de uma galera viciada pra jogar. O cara faz uma montanha de muito rápido. É coisa insana. É um público muito sólido, né? Você vê que tem uma galera jogando, só que não tem a mesma quantidade de players que tem o Fortnite ou League of Legends. Na questão ali de... Até o CSGO. Eu conheço pessoas que só jogam CSGO. Eu fico impressionado, assim, pelo Overwatch. Não é um jogo tão velho, acho que tem uns 2, 3 anos. Ter atingido essa fama tão alta e ter ganhado esse prêmio de melhor jogo de esportes. Eu esperaria que poderia ser League of Legends ou Fortnite mesmo, né? Porque o Overwatch também já ganhou como jogo do ano, também, né? Olha, eu também esperava que seria o League of Legends. Quando entrou essa categoria, eu jurava que o League of Legends ia ganhar. E justamente até pelo que nós conversamos na categoria anterior, a popularidade que o jogo tem pros esportes, os eventos, né? Que ele gera, eu achei assim... Eu não sei se o critério, então, foi popularidade ou foi o jogo em si, né? Agora, o jogo em si, sinceramente, eu acho que quando você... Então, vamos falar de jogo, não de popularidade, de adesão, essas coisas. O que eu acho mais gostoso no Overwatch é que ele tem uma complexidade de um jogo de MOBA, tem a simplicidade de um FPS. Então, por exemplo, Counter Strike, eu sempre achei ele muito simples, cara. O Dota é um MOBA, assim como League of Legends, é um Dota que eu acredito que não fez tanto sucesso quanto League of Legends, né? Mas bastante gente joga. O Fortnite, eu acho ele muito casual, eu acho a ideia dele muito simples, embora ele seja legal, mas eu acho... Cara, é um mapa muito aberto. Às vezes, eu acho que depende também um pouco do fator sorte, sabe? Você jogando no Fortnite, eu acho que depende um pouco do fator sorte. Agora, o Overwatch, ele depende somente da sua habilidade, porque você vai pegar aquele personagem que você treinou com a sua equipe, né? Você treinou, você vai pegar um healer, um tanker, um DPS, que é também que é jogo parecido também... É parecido com a questão do MOBA, e a forma também, a estratégia, como o tanque vai na frente, vem os DPS atrás e fica um healer atrás. Então, acho que toda essa questão de estratégia que deixa o jogo com essa complexidade, também pelo fato dele ser um FPS que é bastante popular e também, além de você ter estratégia, vai exigir de você habilidade na mira, no mouse, no teclado, no joystick. Então, não é só estratégia, também precisa da habilidade que você teria na FPS. Então, eu acho que o jogo, ele se destaca por misturar bem esse gênero, né? De você sentir como se você estivesse jogando um MOBA, com elementos de MOBA em primeira pessoa. Então, acho que essa mistura de gênero, eu acho que ela deixa o jogo muito interessante. E também essa questão do jogo contar com a sua habilidade e com a sua interação. Eu acho que isso, porque mesmo quando a gente joga, sem treinar, joga casualmente, quer dar uma de Rambo, quer ficar jogando sozinho, ou então já tem um pre-tanker, o cara quer pegar o quarto, você vai se lascar, você vai tomar pau. E se você pegar uma equipe bem trozada mesmo, bem treinada, realmente consegue fazer um estrago. Então, acho que esse é o brilhantismo do jogo. E também a quantidade que o personagem pode escolher. Você tem, por exemplo, você falou o tanker, né? Então, você tem o tanker lá. Vários personagens que fazem o tanker, mas cada um faz de um modo diferente. O personagem vai variar muita coisa no seu jogo. E tem gente que realmente analisa isso. Tem um cara que, ah, eu vou jogar de healer. Mas esse healer aqui, de repente, com esse time aqui é melhor, o outro healer não vai ser tão bom assim. Cara, é um jogo complexo pra caramba. Eu tenho o jogo aqui, jogo de vez em quando, mas eu vejo a galera que joga sério. Os caras, eles levam isso muito a sério. E quando essa galera perde... Continuando a nossa lista, depois do EA Sports, melhor jogo estreante independente, Messenger ganhou. Melhor jogo produzido por um estudante, Combat 2018. E chegamos no melhor jogo de multiplayer. Nesta categoria, os indicados são... Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2, Renegados, Fortnite, Monster Hunter World e Seas of Tears. Nessa categoria, o vencedor foi o Fortnite. E aí, o que vocês têm a comentar sobre essa categoria e o vencedor? Por popularidade, Fortnite, ele atingiu um público muito maior. E o que ele fez de ter juntado todas as plataformas da pessoa no tablet, um outro no Switch, outro no Xbox, no PC, no Play 4. Todo mundo poder jogar junto. O Fortnite tem uma coisa no Switch, que é o seguinte. Ele é o único jogo do Switch que tem o crosschat. O bate-papo, entendeu? Você tem o bate-papo ali, o chat de voz, que você pode conversar com qualquer pessoa. Entendeu? E em outros consoles, em outras coisas. Você pode ver os amigos. Cara, o Fortnite, ele fez uma revolução no sistema de jogos. Você imagina, o cara tá no smartphone, podendo jogar com a pessoa que tá no Xbox ou jogando com a pessoa que tá no Switch. E eu acho que, realmente, esse prêmio foi pouco. O Fortnite levou e... E eu tiro o chapéu pro Fortnite. Eu não gosto, não sou fã, mas o que ele fez é... Meu, espetacular. Eu tiro o chapéu pro Fortnite. Nesse ponto, eu concordo com o Getúlio. Porque, diferente do jogo como esporte, esse não. Esse é o multiplayer. Então, o que é? O multiplayer é aquele jogo que você vai se divertir com a galera. Você vai jogar com outras pessoas, com os amigos. Eu acho que o que leva em conta é, realmente, sim, popularidade do jogo. São muitas pessoas jogando. Isso que ele falou também do jogo trazer a cross-plataforma. Ele é um jogo muito bom e ele é de graça. Tem muitas pessoas aí que se divertem com o jogo, porque ele tem as microtransações que faz o jogo se movimentar. O pessoal que compra as skins pra ficar diferenciado. Mas ele é um jogo de graça. Ele é acessível. Então, e isso não tira a excelência do jogo. Porque nós estamos acostumados que o modelo free-to-play é um modelo meio vagabundo. Que você vai jogar até certo ponto e dali você não vai passar mais. Você não vai conseguir mais ultrapassar. Evoluir, a não ser que você injete dinheiro. E o Fortnite, pelo que eu vejo, a injeção de dinheiro nele é meramente cosmética. Ou seja, é só as suas skins. A diversão, se você não quiser colocar um centavo no jogo, você vai se divertir igual a todo mundo. Então, realmente... O pay to win é zero. O pay to win é zero. O pay to win é zero, né? Exatamente. Então, eu acho que realmente é um jogo revolucionário na questão multiplayer. É um jogo muito popular. E também, eu falo a mesma coisa do Getúlio. Eu não gosto. Não foi um jogo que me atraiu que eu falo, nossa, eu vou jogar. Mas, realmente, eu não tiro... Não tem como negar o brilhantismo do jogo. Por tudo que ele representa também. É, os concorrentes é... Eu até achei que o Call of Duty fosse trabalho, né? Pro Fortnite. Mas o Fortnite provou que tá soberano com tudo isso que a galera falou aí. O Sea of Thieves, não disse a que veio. É um jogo que... Não vivo. É empolgação de jogar. Não sei nem como é que tá o... Desculpa aí. Não sei nem como é que tá a... A quantidade de ganhos do Sea of Thieves. Mas é um jogo que... Joguei um pouco, né? Até gravei um pouquinho aí. Ah, pra mim, eu achei que quem fosse vencer aí foi o Sea of Thieves, cara. É um jogo que você navega... 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 Deixa eu acabar mesmo com o jogo. Hoje é quarta-feira. É quarta-feira. Eu joguei Sea of Thieves na hora que eu cheguei do trabalho. Joguei até 9 horas da noite com meus amigos aqui, né? E eu falo pra vocês... Tem muita gente jogando. A gente torce o nariz. Meu, foi muito bom. Antes de afundar os navios, o jogo é divertido. Claro, não chega perto. Não dá pra comparar com Monster Hunter, com Death, com Call of Duty. Não chega. Tô colocando como... Gente, se vocês não deixarem eu falar, não concluo meu assassino. Tá, vai, termina. Eu tô dizendo, é um jogo que... Eu... É um jogo que você navega... É... Mata esqueletinho... Pega baú... O legal desse afetivo que eu achei é o combate. É você fazer o combate com outro navio. Porque você pega a galera, organiza lá, tá... E tem que atirar. Mas fora isso, não é um jogo que eu dedicaria muito a jogar. Entendo quem gosta. Entendo quem joga. Vocês aí jogam, beleza? Posso vislumbrar aí nessa lista? É que ele é o único jogo que a melhor parte dele tá. Se você jogar com o esquadrão fechado. Que é o Black 4. Você entrar sozinho, você se diverte. Destiny 2. Você entrar sozinho. O jogo tem um single player forte. Você se diverte. Fortnite. Você entrar sozinho, você se diverte. Monster Hunter World. Tem um single player poderoso. Agora, cara... Você entrar sozinho é um saco, meu. Putz, eu... Eu entrei assim pra jogar com os gringos e... Meu, é um... Você tenta... Aí você sai, você entra. Então, acho que você tem que ter um... Mas aí vocês vão concordar. Mas se não tem conteúdo, é absurdo. Estão lançando conteúdo pro jogo direto. Tem bastante coisa pra fazer. É questão que... Não chegou ainda a ter algum destaque no conteúdo. É, pô... É... Miguel, viu? Qualquer jogo, por pior que seja. Se é um jogo horrível aí. Se você pegar três ou quatro amigos seus. Vamos jogar, pá. Você pode pegar um jogo por pior que seja. Ah, vamos lá nós quatro jogar. Pode ser que fechamos um esquadrão, pá. Joga por... O que quer que seja. Seja jogo de purrinha. Seja jogo de bonita. É, cara. Mas não é. Não tô falando de alguma coisa errada. Se pegar... Nós quatro aqui pra jogar um jogo. Por pior que seja, a gente não vai se divertir. Um vai matar o outro. Faz piada com o outro. Não, claro. É divertido. Mas isso aí que o... O que o William falou, realmente, é... É inegável, cara. Fortnite, quem leva essa... É... A rede multiplayer desse jogo aí tá imensa, cara. Tem o que discutir. Vamos para a próxima categoria, que é... Melhor jogo de esportes barra corrida. Os indicados... FIFA 2019 Forza Horizon 4 Mario Tennis Axis NBA 2K 19 Pro Evolution Soccer 19 Nesse caso aí... É... Forza mesmo, né? A gente não tem muito... O que discutir... Nesse caso. Não tem. Não tem outro. Não tem outro. Então, o erro dessa categoria... Teria juntar corrida com esportes. Também concordo. Eu acho que é um erro. Eu acho que tem que colocar... Porque teve vários jogos de corrida que foram lançados... Esse ano. Poderia fazer, né? Jogo de corrida... E o jogo de esportes ser dois prêmios diferentes... Que não teria problema nenhum. Porque Forza Horizon é um jogo muito maior que qualquer outro desses. Não dá pra concorrer com o Mario Tennis... E P.A. E P.A. E F.I.F.I. Não dá. Realmente. Realmente. Eu acho que é um absurdo mesmo. Eu acho que teria que ter feito o melhor jogo de esporte... E separado mesmo. Talvez nos anos que não tivesse tanto jogo de corrida... Juntasse. Mas eu acho que esse ano... Eu acho que dava pra fazer separado. Então, na minha opinião, essa categoria tem um erro de juntar jogos de corrida, simulador e arcade... Com jogos de esporte, basquete e futebol. Tudo bem, são esportes também. Mas merecia categorias diferentes. Até porque... Em 2018, tem jogos de corrida suficientes para concorrer com o Forza Horizon 4. Você teve o Rally 4. Você teve o Gravel. Que foi lançado pra PC, Xbox, PS4. Você teve o Dakar 2018. The Crew 2. Pô, você teve muito jogo que foi lançado que daria pra concorrer nessa categoria. E outros jogos de esporte que também daria pra concorrer numa categoria... Na mesma categoria com os indicados NBA, 2K, FIFA e Pro Evolution Soccer. Eu acho que é um absurdo mesmo. Eu acho que teria que ter feito o melhor jogo de esporte esse ano. Acho que dava pra fazer separado. O jogo de corrida, pra mim, é o Mario Kart. Eu entendo totalmente o poder do Forza. Eu assumo que vocês estão falando aí que... De simulador de corrida, não tem outro. Não tem pra nenhum outro jogo no mercado. Se você concorrer com o Forza Horizon... O Forza Horizon é o melhor. Mas também concordo com o que vocês falaram aí. De que, pô, essa categoria deveria ser jogo de corrida. Então, ainda que fosse jogo de corrida... Essa categoria, eu acho que o Forza ia levar. Porque você vê o PES. Passa de um ano pro outro... Todo ano tem. PES, todo ano tem. Mas passa de um ano pro outro... Qual é a novidade de um FIFA de um pé? É, o Michel Martin foi mais juventus. Trocou a camisa do time. Tá, tá tudo bem, mano. Pô, Vítor. Trocou a capinha também do jogo, né? Você vê o Forza desse ano com a mudança de estação. Ou como jogo de esporte. Ou como jogo de corrida. Pelo menos esse ano 2018 não tinha outro que fosse ganhar. Ia ser Forza Horizon mesmo. Seguindo aqui na nossa lista... Melhor jogo de estratégia. Into the Beach foi o vencedor. E melhor jogo de família. Overcocked 2 foi o vencedor. Aí chegamos na categoria... Melhor jogo de luta. Entre os indicados... Blast Blue Cross Tag Battle. Dragon Ball FighterZ. Soul Calibur 6. E Street Fighter Arcade 5. O vencedor foi Dragon Ball FighterZ. E aí, gente. Vocês têm a falar sobre esta categoria. Merecido aí Dragon Ball FighterZ ter ganhado. Mas Street Fighter Arcade nessa categoria tá meio estranho, né? Esse jogo aí faz um tempo que foi lançado. Que injustiça isso aí. Street Fighter X. Não tem nenhum fato aí, né? É, eu acho que foi porque não tinha outro, viu? Pô, nada a ver, cara. Pô, nada a ver. O jogo foi lançado há três anos atrás, cara. Isso aí. Sacanagem isso aí. Mas é porque a versão arcade é desse ano. Ah, mas que versão arcade que nada? Isso aí é balela. Eu também achei balela. Tinha que estar aí não, também. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã de Soul Calibur. Então, qualquer competição que Soul Calibur esteja competindo como jogo de luta deve ganhar. Então, eu não posso opinar porque eu sou fã de Soul Calibur. Eu passo a vez pra outra. Ah, cara. Eu falo pra você que eu, nossa, eu concordei com muita força. Porque, nossa, é Dragon Ball FighterZ. E, cara, quanto tempo nós estávamos carentes de um jogo bom, hein? Aí, quando saiu esse Dragon Ball, eu confesso que no começo eu desci um pouco o nariz porque a gente sempre sonhava com o Budokai Tenkaichi, né? Tipo, ah, um Budokai Tenkaichi 4, vem, não interessa. Pode ser o mesmo jogo, só que com os gráficos atualizados, controle mais fluido. Vai lá, começa de novo a saga Z do Haditz, aí vai embora até o Majin Buu, vai pro jeito... Não interessa, né? Podia ser a mesma história, mas desde que fossem os mesmos no jogo naquele estilo. Então, eu converso que eu fiquei um pouco decepcionado. Mas, meu, é muito lindo, é muito bonito, cara, o jogo. E, realmente, mereceu. A história original não tem nenhum anime, nenhum mangá muito bom. Eu sou fã de Dragon Ball, mas em questão de eu sou mais Street Fighter. Apesar de eu ter o Play 4, eu queria jogar o Street Fighter 5 no Xbox. E tá muito caro, pô, esse Dragon Ball aí é 270 reais. Mas você tá um doido, não vale não. E esse aí eu passo. Vou jogar quando sair do Game Pass. É, realmente, por isso veio o salgado. Vamos lá, então, para as próximas categorias. Na próxima, nós temos melhor jogo mobile, Florence. Ganhou. Na categoria, jogo de impacto, Celeste. Melhor jogo em andamento, Fortnite. Melhor jogo de VR, Astro Boy. Melhor jogo independente, Celeste. Melhor performance, o Roger Clark e Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2. Melhor designer de áudio, Red Dead Redemption 2. Melhor trilha sonora, Red Dead Redemption 2. Na categoria, direção artística, nós temos Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octa-Traveller, Red Dead Redemption 2 e Red Room of the Obra Dinn. Nessa categoria, a gente vê que Red Dead Redemption 2 e God of War, eles não levaram o prêmio. Levaram esse jogo, que é um jogo indie. Vocês conhecem esse jogo? Tem alguma coisa a falar? Então, é um jogo indie. Ele tem uma versão mais antiga. E é um jogo que ele joga no PC. Era um jogo que faz sucesso do caramba. Feita a mão ele, né, Gustavo? Oi? Foi feito a mão ele, desenhado, será? Talvez numa foto da gente. Sim, eu ia falar isso. É um jogo feito a mão. E ele no PC, a galera do PC que tem esse jogo, o pessoal que joga na Steam, é um sucesso do caramba. Então, olha aí. Pode ser mais um sinal do que eu falei. Os jogos indie estão cada vez ganhando mais espaço, ficando mais importante. Eu não me surpreenderia se em 2019 tivéssemos mais jogos indie concorrendo a categorias importantes no GOT e ganhando. Não sei o que é o Miguel nisso aí, mas eu penso assim. Eu acho que eles querem realmente aproximar os indie cada vez mais dos jogos AAA. Em 2012, quem ganhou foi o The Walking Dead, né? Também que foi um jogo de baixo orçamento. A produtora fechou, né? Fechou as portas, infelizmente. O jogo primeiro é uma bosta, né? Ah, nada. Quê? Como assim? Não, aí, o Getúlio. Não, não. Não, não. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Que porcaria. Pode parar. O jogo é muito bom. O jogo é até o nem Chris que faliu, cara. O jogo é chato demais, né? Que isso? Não, cara. Olha, é um segmento de jogo. É uma ideia de jogo muito atrativa, cara. Que não é uma empresa pra frente. Mas foi mal administração, né? Não, não foi o jogo, não. Porque o jogo ganhou muitos prêmios. Eu acho legal porque... Assim, o estilo de jogo da TNT eu acho legal porque é um estilo de jogo que tava assim, meio que perdido no tempo, né? O point and click. Então, assim, eu acho, achei muito da hora. E, assim, fiquei muito, assim, frustrado. Mas, vamos ver aí. Tomara, tomara que outro estúdio assuma esse segmento aí. É, cara, que convenhamos. Porque o mercado de point and click aí tem que sobreviver, né? É que o problema da TNT é que ela fez só jogo assim. Acho que o problema foi esse. Tipo, todo, ela lançou 15 jogos, os 15 eram assim. Então, eu posso dizer que o problema dela foi esse. Mas, por exemplo, o primeiro The Walking Dead, cara, você é louco. É de chorar no final, o jogo envolvente. Sim, sim. Você é louco também. Mas a qualidade dos jogos, eu não questiono, não. De repente, sei lá, falhou, de repente, do Guardiões da Galáxia. Mas o Wolf Among Us, Walking Dead 1. Muito bom. É um. A Walking Dead temporada 2. O Tales of Quarterlands. Tudo bem, não chegou a ser um Walking Dead. Ah, os jogos excelentes. É, o Wolf Among Us é muito louco. É muito bom. Eu vi gente falando quando a Teotelio fechou as portas. Pô, Microsoft, compra a Teotelio. Bota esses jogos aí pra ser exclusivo da Microsoft. E, caramba, ó. Super apoio, cara. Porque, pelo menos, ia ser uma empresa que eu ia continuar jogando, cara. Então, é triste fechar. Tudo bem que é um segmento que não gosta. Coisa sem par de point and click. Esse é um jogo mais sentimental. E é muito sentimental. Mas, é, 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 essa geralmente, justamente, é a força do jogo. Eu confesso pra vocês que eu terminei a primeira temporada arrasado. De Walking Dead, do Teotelio. A segunda, eu fiquei mal também. Me senti mal pra caramba, assim. Mas, desde que elas vão jogar a terceira, que eu não joguei a terceira ainda. Joguei gol, foi a mão, gols. Eu falei pra quem li o Fábulas. Não sei se alguém aqui leu o quadrinho de Fábulas. O jogo, ele é totalmente, assim, de acordo com o quadrinho. É muito bom. E é uma prequel. Ou seja, você pode jogar Wolf Among Us e depois procurar Fábulas pra poder se informar do quadrinho. Aliás, também recomendo os ouvintes aí que querem ler um quadrinho maneiro. Fábulas é muito bom. É da DC, é da Vertigo. Qualidade excelente. O jogo não é diferente, gente. Então... Daí, firma, aquilo que o Getúlio falou é um pouco verdade. É um pouco de politicar. Tipo, ah, não, vamos encher a bola de um estúdio indie. Porque é uma coisa diferente. Mas, cara, eu acho... Vamos falar aqui, vai, de Assassin's Creed Odyssey. A retratação que ele fez da Grécia Antiga, cara, ficou muito linda. O God of War, que fez a Escandináia. O Red Dead Redemption 2, que também representou o Velho Oeste. Todo aquele clima, floresta, vegetação, as casas, as caos. Então, acho que assim... O Red Dead Redemption 2, pra mim. Cara, pra mim, qualquer um. Menos esse que ganhou. Na moral, até o Octopath Traveler, ele tem uma arte bonita também. Eu olhei pra esse Return of the Obradinho, ele é muito peculiar, cara. Eu acho que ele é um gosto que não agrada todo mundo, sabe? E chegamos na categoria RPG. Os indicados são Dragon Quest, Monster Hunter World, Nino Kony, Opta Traveler e Pillars of Eternity 2, Deadfire. E o vencedor foi o Monster Hunter World. E o que vocês têm a dizer desta categoria, dos indicados e do vencedor? Bom, o Monster Hunter concorreu sozinho. Não precisava nem ir lá buscar o troféu. Cara, esse ano foi lançado o Assassin's Creed Odyssey. Não entendo por que não tá aí, porque é um RPG. Não é RPG. É um RPG de aventura, cara. É um RPG, sim. É um RPG. Não, mas aí o que acontece? A evolução e os upgrades, todos os que estavam concorrendo, é muito mais visível, muito mais forte do que o Assassin's Creed. O Assassin's Creed não conseguiu... Não, pessoal, a questão é que o Assassin's Creed tem elementos, né? Eu acho que, tipo assim, ele é um jogo que tem elementos, e esses elementos de RPG, ele é uma árvore de habilidade, né? E escolha de armadura. Então, por exemplo, se a gente for levar isso em consideração, God of War é um RPG, Tomb Raider é um RPG, né? O FIFA tem RPG. É, o FIFA tem RPG. A cara que não joga RPG, não sabe? O RPG tem as escolhas, tem as escolhas que você vai fazer na sua aventura. O Assassin's Creed tem outro, sei, cara. Não, mas não é só por isso. Agora, quando você pega um RPG, propriamente dito, você fala o quê? Você vai lutar contra um monstro, você vai lutar contra um chefão. Aquele chefão, ele tem as fraquezas, ele tem as forças, ele tem os pontos fracos. Então, você tem que consumir o item que vai deixar seu ataque um pouco mais alto. Você tem que pegar a armadura que tem resistência ao ataque daquele boss ou daquele inimigo. Então, o jogo, o RPG mesmo, ele é bem mais complexo. E agora, quer saber? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que desses jogos que estão aí concorrendo, o Monster Hunter World, ele é menos RPG do que todos esses daí. Ele não tem a profundidade que os outros têm. Ele tá mais pra um action RPG do que um RPG, né? Dragon Quest seria o vencedor pra mim aí. Agora, nisso que você falou aí, nisso que você falou aí, então, o Pilar of Returns 2 também não era pra estar aí. Porque é um RTS. Não, ele é um... O sistema de batalha dele é RTS. Não, o sistema de batalha é, mas a progressão do personagem é RPG puro. Tem a opção de você batalhar em tempo real. Não, a questão... Ó, o RPG pode ser RPG por turno, pode ser em tempo real, pode ser RTS, mas a questão da progressão, da interpretação, o Pillars of Eternity é baseado naqueles jogos antigos lá que, sabe, que precede o Dragon Age, é Neverwinter. É, que mais aqui? Bom, aqueles RPG bem antigos, é um Diablo, Diablo 2. Pode ver que até no gráfico mesmo... Que isso! Que isso, mano? Não, não. Quem foi? Bom, deixa, deixa. Agora deixa. Não, isso aí vai ter que deixar. Eu quero saber quem foi. Quem foi? É que é isso que tá acontecendo aí. Sério que foi você? Eu nunca quis mais dar o que fosse você. Ô, ô, Getúdo. Eu tô aqui, mano, mexendo no WhatsApp. Ah, claro. O vídeo sem áudio, né? O Getúdo tá causando, meu. Quebrou até o raciocínio do pessoal. Mas então... Mas sem querer, cara. Meu Deus do céu. Toma comigo, ó. O melhor gemidão do ano. O melhor gemidão do ano. Melhor, aí, ó. Melhor que a categoria. Melhor piada, gemidão. Filhos of Eternity é um jogo que eu tenho aqui, né? Eu até comprei na promoção. E ele é em tempo real. Ele pode ser em tempo real. Pode ser um combate em tempo real. Ou pode ser em turnos. O que que o jogo recomenda? Pra galera que não tá familiarizada, joga em turnos. Mas ele é um jogo que ele tem a origem do Baldur's Gate, do Nightmare on the Internet. Isso, Baldur's Gate. Isso. Eu tava queria lembrar desse. Uma coisa que eu acho importante num RPG pra concorrer. É você criar o personagem. O personagem vai ser criado. Ele vai ser do zero. Você pode escolher se você vai ser mágo, clérigo, bárbaro, anjo, erladão, whatever. Ele permite você fazer isso. Mas ele tem a fórmula do RPG. O mais RPG da lista seria o Pelos of Eternity. É, sim. Eu concordo. Oh, Monster Hunter. Monster Hunter. É, RPG. Não, eu falei que ele é o menos. Não, eu falei que o Monster Hunter dele é o menos RPG. Por essa questão, cria o personagem. Aí a questão é a popularidade também, né? Porque Monster Hunter é um fenômeno, né? O jogo vendeu pra caramba, popular pra caramba. Tem um monte de DLC. Vai sair agora a DLC do Geralt, pra quem não tá sabendo. Teve a DLC daquele jogo do Play 4, Horizon Zero Dawn. Saiu uma DLC pra jogar com a Loi, né? Grande bosta da DLC, hein? A Loi, o jogo fez muito sucesso. Assim como o Moraes não fez sucesso também, né? Percebendo que fez sucesso, né? Se pegar um personagem assim de fora e colocar, jogaram agora o Geralt, do The Witcher 3. Não comparariam as DLCs. O Monster Hunter, ele hoje é a principal franquia da Capcom. Porque vendeu mais que todos os últimos jogos que a Capcom lançou. Ele vendeu mais que Resident Evil 7, mais que Street Fighter, mais que Mega Man. Então, vendeu tanto e não era esperado. Porque os primeiros, Master Hunter, eles eram vendidos somente no Japão, né? Que ele era um RPG japonês que acabou atravessando pro Ocidente. E hoje é a principal franquia. E o próximo jogo vai ser vestido o caminhão de dinheiro. Fala, fala, Lula. Não tinha papel em TDS. Eu cheguei a ter os dois. Tinha pra 3DS. Isso foi mais de oito anos atrás, quando já saiu esse jogo. É, ele saiu pra Playstation 2, né? Aí ele sumiu pra Playstation 3 e Xbox 360. Saiu só pra portátil, pra PSP. E eu confesso, né? Um dos motivos de eu ter comprado um 3DS foi pra comprar esse jogo. Eu se lamentava e realmente foi muito bom ter saído num console de mesa. Essa versão que concorreu aí é um jogo muito bom. Meu irmão zerou o jogo todo. Meu irmão fez de cabo a rabo, fez missão. Coletou armadura especial de série. Eu comecei a jogar, eu comprei na onda pra jogar com ele. Então eu joguei com ele algumas partidas, coletei, matei alguns monstros lá, fiz armadura poderosa. Aí eu percebi que não era muito a minha praia, apesar de eu achar um bom jogo. Aí pintou umas chances de tocar pelo Homem-Aranha. O cara queria tocar pelo Homem-Aranha. Eu falei, ah, como assim? Já que eu não vou jogar mesmo, o jogo tá parado aqui em casa. Desestalei do meu Xbox. Falei, ah, vamos aí, vou tocar pelo Homem-Aranha, vou jogar essa parada aí e foi. Mas é popularidade, como o Getúlio falou. É um jogo muito popular e tudo que ele tem ele merece. O player dele é bem legal. Não me pegou, mas eu acho que é bem justo a polaridade que ele tem. Ah, e pessoal, acho que outro fator também que leva em consideração que desses jogos, acho que isso até entra no que eu falei pro Getúlio. Pelo fato dele ser o menos RPG dessa lista. Então você pega o Pillars of Eternity 2, né? Acho que se você jogar na mão de qualquer pessoa, não vai. O Monster Hunter World, eu acho que é o único daí também que tem co-op. É verdade. Vamos lá, senhores. Agora vamos entrar em duas categorias que, na minha opinião, elas estão meio bagunçadas. É o melhor jogo de ação e aventura e o melhor jogo de ação. Na categoria, melhor jogo de ação e aventura, temos Assassin's Creed Odyssey, Code of War, Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2 e Shadow of the Tomb Raider. E, em melhor jogo de ação, Call of Duty Back Ops 4, Death Cells, Destiny 2, Far Cry 5 e Mega Man 11. Queria avaliação de vocês sobre essas duas categorias e os indicados. Ah, e no melhor jogo de ação, Death Cells foi o vencedor. E melhor jogo de ação e aventura, God of War. O que vocês acham? Porque, na minha opinião, está meio bagunçado essas categorias. A distribuição dos indicados está meio confusa. É sobre como eles juntaram corrida e esporte e como eles dividiram o jogo de aventura, né? Tem uma categoria que é jogo de ação e aventura e o outro é jogo de ação. Eles poderiam ter dividido assim. Jogo de aventura, tirar ação, e no outro colocar jogo de tiro. Eu acho que a nomenclatura está errada, né? Acho que deveria ser jogo de aventura. Eu acho que Far Cry 5 está concorrendo na categoria errada. Era para estar em ação e aventura. É, não. Tem um two players, né? Por exemplo, se tivesse um The Wolfenstein ou um Doom, acho que seria nesse daí, de ação, né? Um shooter também. Os caras cagaram aí essa... Então, vamos lá. Passamos para a próxima. Melhor jogo de ação, né? Melhor jogo de ação e aventura. Então, nessa categoria de melhor jogo de ação e aventura, me surpreendeu o God of War vencer, porque o Shadow of the Tomb Raider, no seu lançamento, foi considerado um jogo excelente. Notas altas, boas análises, boa crítica. O jogo considerado como perfeito. Assim, dos três reboots, né? Do primeiro reboot de 2013 e a sequência do reboot, foi considerado o melhor jogo. Na verdade, ele foi bem dividido. Teve gente que colocou a nota do jogo lá embaixo por ele ficar na mesmice, sabe? Muito parecido com os outros. Então, a crítica ficou bem dividida. Uns deram 10, outros deram 5. Não foi unânime, sabe? Cheguei a escrever isso não, tá sério? Sério? Esse eu não cheguei a jogar, joguei os anteriores, né? Achei os anteriores muito bons. Então, se repetiu a fórmula, mas repetiu bem, você consegue entender porque que não ganhou. E não quer dizer que é um jogo ruim. Não, assim, eu acho assim, essa categoria. É um jogo bom, mas o competitivo, de repente, não mereceu ganhar. É, a média dele no Metacritic ficou 76, né? Baixou, né? É, baixou, ficou 76. Os outros eram 88, 90, por aí. E esse daí ficou bem abaixo mesmo dos outros. Eu acho que perdeu até do 1, então. Do primeiro Tomb Raider. Perdeu. Perdeu, perdeu mesmo. Bom, pessoal. Nessa categoria, eu acho o seguinte, né? Que, na verdade, não tem como você chegar e falar que o melhor jogo do ano é God of War e o melhor jogo de ação e aventura é o Homem-Aranha. Então, acho que ficaria bem coerente. Acho que não teria lógica. Tanto que vocês podem ver que eles não anunciaram no show o melhor jogo de ação e aventura, porque senão ia ser um puta spoiler de quem ia ser o melhor jogo do ano. Peraí, como que o God of War é o melhor jogo de ação e aventura que o Red Dead Redemption, mas perde pra ele como jogo do ano, né? Então, eu acho que foi isso. Eu preferia, se eu tivesse votado, eu teria votado o Red Dead. Não acho que o God of War seja melhor. Dessa lista, pra mim, o melhor jogo é o Red Dead Redemption. Em todos os quesitos, não tem como. Se o fator aí for questão, pancadaria mesmo, e história, jogo de ação. Aí você pensa em God of War mesmo, né? Então, eu acho que foi isso aí, meio injusto aí, né? Concorrer com... Como o cara bota o título do prêmio. Melhor jogo de ação e aventura. Qual é o maior jogo de ação e aventura que tem aí, realmente? Que é pancadaria, não. Pancadaria, porradaria, entendeu? Sangue. É o God of War, porra. É, é uma aventura, né? Por narrativa? É. Literalmente uma aventura. Se for narrativa e aventura, o God of War não. Eu acho que assim, eu acho que o God of War não ganharia isso. Eu vou segurar um pouco as minhas opiniões, vou concordar um pouquinho com o Gennerson aí. Apesar de dizer que, a partir desse ponto, começou a ficar muito difícil escolher quem é o melhor. Então, é briga de cachorro grande, Rockstar, Ubisoft, Square Enix. É uma briga muito forte, Santa Mônica. Vou me segurar um pouquinho, vamos lá pra frente. Mas eu concordo com o Gennerson. Então, senhores, nós comentamos os jogos da categoria Melhor Jogo de Ação e Aventura. Porém, faltou comentar os jogos da categoria Melhor Jogo de Ação. Entre os indicados, Call of Duty Back Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, Far Cry 5 e Mega Man 11. Desta categoria, o vencedor foi Dead Cells. E aí, o que vocês têm a falar? Injustiça, não é? Injustiça, não é? Injustiça. Pra começar comentando, eu vou perguntar, que jogo é esse? Bet Cells, que eu nunca vi nada. Não, sério. Sério mesmo, te respondo na moral. Ele é um jogo indie, ele surgiu primeiro pra PC e depois então foi pra consoles. Agora, como jogo de ação e como jogo indie, eu vou até arriscar aqui dizer. Não sei, mas o Celeste ganhou, né? Não sei se é do mesmo ano que o Celeste, mas pra mim, eu diria, o Dead Cells merecia até de jogo indie do ano. Complicado você imaginar, pô, Far Cry 5, cara. Puta que pariu, é? Mas ele tá na mesma, na mesma... Ele tá junto com Call of Duty... Ele tá junto com Call of Duty e Far Cry 5. Call of Duty 4 eu já corto, porque é só online, não tem modo história. Então a franquia perdeu o meu recheio. Quando resolveu, eu fico, ah, não, só Call of Duty, é só jogo história. É só modo online, beleza. Então eu vou jogar meu Battlefield, que tem um modo história e modo online. Agora, Dead Cells é um bom jogo. Inclusive aí, Gemerson, eu acho que futuramente você vai ouvir falar desse jogo aí no Game Pass, tá? Olha, eu posso dar a minha opinião, cara? Eu acho que esse jogo... Os caras deram um jeito de espremer ele nessa categoria pra dar algum prêmio pra ele. Porque, meu, nada a ver. Eu não achei... Nada a ver ele com um jogo de ação, cara. E se você for ver aqui, todos esses jogos aqui, eles foram bons. O Far Cry 5, embora ele seja uma franquia poderosa da Ubisoft, ele não foi nada fenomenal. Ele foi um jogo média 8 e realmente eu joguei... Tipo, é um bom jogo e não passa disso. Entendeu? Eu acho que eles empurraram o jogo e é tipo, ah, vamos dar um prêmiozinho pra esse Dead Cells. Porque, cara, não cabia aqui não, velho. Eu não acho que é um jogo de ação. O Far Cry 5 tá cotado, a galera tá dizendo que é o melhor Far Cry até o ano lançado. Ah, nada, é o 3. Ah, é o 3. O 3 é o melhor. O 3 é o melhor. Eu joguei muito pouco do 5. Eu concordo com o rapaz aí. Faço deles as minhas palavras. Nada a ver se o jogo tá aí. Melhor jogo de ação, assim, a não ser que seja... É, ação índia. Porque, então, não era pra ele concorrer aí com Destiny 2, Far Cry 5. Só era pra concorrer aí com Mega Man. Aí o Adapta ele poderia ganhar. Vocês estão esquecendo que isso pode ser uma tendência? Você cada vez botar o jogo... Não, cara. Não, não, olha só. Não tem condição, cara. Eu não consigo imaginar esse jogo. É 2D, cara. A imagem dele é 2D, cara. Não, não é preconceito, cara. Como é que você pega um jogo desse pra dizer que é o melhor jogo de ação, um jogo assim que a visão é 2D, você andando de lado como aqueles lá de Castlevania, né? Symphony of the Night. Não tem como concorrer não com isso. Destiny 2... Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que, de repente, é uma tendência. Pode ser que na próxima, de novo, de você querer colocar os jogos índios, às vezes, mais próximo. Tentar, assim, chegar perto, tentar um jogo AAA. Ah, não foi justo. Beleza. Pode não ser justo. Não concordo com vocês. Mas e aí? Não concordaria mais no jogo de aventura, cara. Ele chegou, na minha opinião, dos que estavam concorrendo aí fora, o Dead Sachi ganhou. Seria o Far Cry 5. Seria o Far Cry 5. Lembrando aqui, você tem que lembrar que o Far Cry 5 foi o jogo que fez a Rockstar adiar o lançamento do Red Dead 2. Vocês lembram disso? O Red Dead 2 estava marcado pra sair em uma data. Aí saiu o Far Cry 5. Na data, mais ou menos, que ia sair o Red Dead 2. Aí a Rockstar chegou e viu o sucesso que estava fazendo o Far Cry 5. Adiou o lançamento do seu jogo por, acho que, três meses. Se não me engano, mais três meses. Quer dizer, é um jogo que vinha forte no mercado. Mas, sei lá, pode ser uma tendência aí. Você querer botar os jogos índios mais próximos. Se quiseram colocar ele aí como, tipo, ação frenética, você é sentando o dedo no gatilho o tempo inteiro, cara. Entrou na sala, começou a jogar, é sentando o dedo no gatilho o tempo inteiro. Então, eu não joguei Far Cry 5 ainda. Mas, é, realmente, não sei, né? Eu vou ficar calado, eu vou concordar com o William aí. A possibilidade de agora é mudar o jogo, né? O jogo está mudando. Só pensem nisso. De repente o jogo mudou agora. Os jogos índios vão estar mais presentes. Próxima categoria? Rapidinho, peraí, peraí. Seria bom citar o Celeste como ganhador de jogo índio, porque o jogo de produção brasileira, né, Miguel? Foi a mesma equipe de Dandara, se eu não me engano, Miguel, que fez o Celeste, não foi? Bom, cara, eu não acompanhei muito, sinceramente, eu não acompanhei muito esse jogo não. Só sei que ele é um jogo índio, assim, está todo mundo falando. Eu sei, sim, que teve participação de um estúdio brasileiro, né? Mas, cara, eu não joguei, só vi alguns vídeos só. Ele entra dentro daqueles Metroidvania, né? Mas eu, sinceramente, eu não joguei, não. Não acompanho muito desse jogo. A não ser que ele foi feito por alguns brasileiros também, participação de alguns brasileiros. Não, tem brasileiro de equipe. Cara, eu acho bom ressaltar, porque no tempo que a gente fala, assim, de mercado brasileiro, né? De abrir espaço para o pessoal fazer jogos aqui no Brasil, e você ter uma co-equipe, né? Ganhando um jogo, um prêmio desses jogos no ano lá, mesmo jogo mid. Eu acho importante, cara, eu acho importante, porque, pô, cara, é o que a gente pensa daqui para frente do mercado, né, cara? O que vai ser? É que, assim, o meu problema com jogo indie, e assim, não é preconceito. Eu não tiro a qualidade deles, não é preconceito. Eu jogo bastante jogo indie, só que eu acho que eles são superestimados, cara. Eu acho que eles ficam, tipo, ó, olha, é jogo indie. Nossa, olha, ele foi feito por um estúdio pequeno, um orçamento baixo. E olha como ele é legal. Então, eu acho que, assim, é um jogo bom. Tem que ser o arte. Tem que ser o arte. Então, a minha dificuldade com jogo indie é essa. Eu acho, lógico, que é legal. Eu não tiro brilhantismo. Eu acho que é legal até pela nostalgia, pelo sentimento de nostalgia que o jogo traz. Mas, cara, eu acho que eles estão muito superestimados. Tipo, eu acho que é legal você experimentar um jogo e tal, mas aí nunca que um jogo indie vai me causar a mesma imersão do que um jogo nos padrões atuais. Eu acho que é legal o reconhecimento, o esforço, mas a ponto de você falar que é um jogo do ano, né? Um jogo do ano, o meu Dead Cells, o melhor jogo de ação. Cara, eu acho que é muito superestimado. Cara, eu acho que tudo bem. Pode haver um certo exagero, mas eu vou falar. De repente, o que acontece? Você pensa em imersão. Imersão é uma coisa muito relativa. Você tem um jogo que você está esperando pra canela. O jogo do Way, da empresa tal, papapá. Você joga o jogo, o jogo pôr. É isso aqui? E do nada você vai e pega um jogo indie, como Brothers, por exemplo, que não lembro o ano que eu cheguei. Eu falei, pô, esse jogo em indie aí, porcaria. Fui jogar quando saiu de graça. Saiu na PSN de graça e saiu na Live. Me fechou, me fechou. E com certeza eu falei na Live. Cara, o jogo é incrível. E eu joguei o jogo AAA, jogo da Ubisoft, joguei o jogo da Rockstar, da Bethesda, da EA, da Square Enix, que não me deu a mesma profundidade. Não, sim, eu concordo. Não, isso eu concordo. Eu estou falando aqui que, ah, de repente, é uma tendência você botar um jogo indie como destaque pra concorrer com o jogo AAA. Posso fazer uma equiparação com o que eu acho de alguns jogos indie? Esses dias eu estava com a minha namorada no Hanover, que é um restaurante, né, um rodízio de fundi aqui que é bem carinho, bem salgadinho em Moema. De repente eu olhei pra parede e vi um quadro lá. O pessoal dando mal destaque pra um quadro. E tipo, o quadro era um monte de rabisco. E tem pessoa que olha pra esse monte de rabisco e fala, olha, isso é uma obra de arte. Mas quando eu olho, eu vejo um monte de rabisco. Quando eu vou jogar um Journey, por exemplo, cara, o Journey, quando você pega o controle e vai jogar o Journey, cara, você fica andando no meio da areia ouvindo música. Entendeu? Então, eu acho que o pessoal espreme, tipo, ah, porque ele te causa uma sensação de solidão, mas ao mesmo tempo tem as belezas. Eu acho que é uma coisa muito subjetiva que tá muito no olho de quem vê, né? E eu acho que pelo fato disso ser uma coisa subjetiva que tá na forma que a pessoa enxerga aquilo, eu acho que por isso, eu acho que já tira um pouco o brilhantismo do jogo. Eu acho que tem que ser uma coisa que, não que agrade 100%, mas que seja uma coisa mais objetiva, sabe? Tipo, olha, o gráfico desse jogo, ele é bonito, é uma beleza objetiva. Se olha, todo mundo que olhar vai falar, caramba, olha esse jogo, parece uma novela, parece um filme. Eu acho que, né, eu acho que tem que ser uma coisa objetiva, não tem que ser uma coisa sentimental. Ah, porque o sentimento que o jogo causou em mim, no jornalista lá que deu uma sensação pra ele, que remeteu uma lembrança, não, cara, eu acho que isso é muito subjetivo. Então, eu acho que o jogo indie, no geral, eu acho que eu posso fazer essa equiparação com um quadro. Às vezes, se olha um quadro lá e se olha uma obra de arte, uma paisagem, uma pintura, tem todo mundo que vai olhar e falar, pô, isso é bonito, né? Mas, de repente, se olha lá uns rabiscos, cara, um monte de cor jogada na tela, um pé torto, uma cabeça toda torta, se a gente vai olhar e vai falar, meu, que porcaria é essa? Chegando essa corda da sua comparação, aí eu vou dizer mais ou menos o que eu penso sobre um jogo indie e um jogo AAA. Então, de repente, você tem um ator consagrado da Europa, um ator consagrado da Europa, da França, da Alemanha, que faz um quadro maravilhoso e você vai chegar e falar, pô, esse quadro tá muito bonito, tá demais. Mas, ao mesmo tempo, você pode ir lá no interior do Ceará, interior do Maranhão, interior da Paraíba, e ver um artista de rua, o cara fez um quadro, um recurso que ele tem lá, com a pouca tinta que ele tem pra poder fazer, e ao mesmo tempo, é uma obra de arte. Então, vamos lá, senhores, chegamos na nossa última categoria do Game Awards 2018, o GOT, o Game of the Year, o jogo do ano. Nesta categoria, os indicados são, Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvels, Spider-Man, Monster Hunter World, e Red Dead Redemption 2. E o vencedor foi, Alright, Lottie Dottie, quem ganha o Gatti? Aqui vai! E o vencedor foi, e o Game Award for Game of the Year vai ao God of War. A CIDADE NO BRASIL 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 Por ele ser um jogo excelente Que causou um estrago Que chamou a atenção de muita gente E ele foi ao contrário da onda Foi ao contrário da onda do mundo aberto Foi ao contrário da onda do multiplayer online A todo momento, cooperativo e tal Ele foi ao contrário Ele segurou firme na proposta que ele teve Ele inovou no sistema de combate Então eu acho que o reconhecimento do God of War Está nisso O God of War mereceu ganhar Por ele ter quebrado um paradigma Ao passo que Zelda O Zelda Breath of the Wild Ele quebrou o paradigma Em questão de reinventar O mundo aberto no ano passado Tanto que teve muita coisa Que o Red Dead Redemption Aproveitou do Zelda Na questão de sobrevivência Sentir calor, sentir frio Trocar de roupa De acordo com o clima A interação com o cavalo Isso daí o Red Dead Tirou muita coisa do Zelda Então o Zelda ano passado Ele reinventou o gênero mundo aberto E o God of War Esse ano ele reinventou O modo single player Naquela narrativa fechada Então eu acho que O brilhantismo do God of War Está nisso O Red Dead Redemption A questão que é legal dele Você suja a roupa Você tem que tomar banho Você tem que cortar o cabelo Você tem que fazer a barba Se você não se cuidar Ninguém chega perto de você Você tem quatro finais diferentes É gigantesco Tem para jogar 100 horas ali Tranquilo A questão do Zelda Que você falou Eu joguei o Zelda Ele reinventou o sistema De mundo aberto Mas você não tem um mapa decente Você não tem ali Um objetivo legal Eu joguei no Switch Cara E você fica mais tempo perdido Tentando se encontrar no jogo Porque fazendo o que tem que fazer Aí você está indo Para um certo local Você encontra um inimigo mais forte Do que você pode enfrentar Porque é um RPG Você não consegue vencer aquele inimigo Claro Eu sou noob Eu não jogo RPG Mas joguei todos os Zeldas Desde o Do Super Nintendo Então Não adianta falar Eu conheço Zelda Nunca zerei nenhum E não é o tipo de jogo Que eu gosto Não falo que o jogo É ruim Eu acho o seguinte Você falar que é a receita de bolo Que é a mesma coisa Por conta da perspectiva Da câmera É a mesma coisa Que você pegar o Call of Duty E o Wolfenstein Os dois São tiro em primeira pessoa Mas não tem nada a ver Um jogo com outro A única coisa que os jogos Tem em comum É a perspectiva Vamos lá O Horizon Zero Dawn Ele é um jogo Extremamente de mundo aberto Tem nada a ver com o Charter Não tem nada a ver com o God of War Ele é um jogo de mapa aberto Mapa aberto Explorável com fast travel E tudo Você pega o cavalo Sai andando Pra onde você quiser O Horizon Zero Dawn O Uncharted Ele é um jogo de fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 O The Last of Us Ele é um jogo Linear Você começa lá na cidade Onde eles estão em quarentena E você vai transcorrendo o mapa E você chega no lugar E não volta Você vai andando Você pega o carro E vai pra outra cidade Aí de lá Você vai vivendo uma aventura É linear Totalmente linear A gente não pode confundir Um ambiente explorável Com jogo linear Mas sabe uma coisa Que tem em comum Entre esses todos Que você falou aí Sabe uma coisa Que tem em comum O que? A narrativa Ah sim Não Com certeza Se você for pensar direitinho Que pra mim É uma vantagem É A narrativa É bem parecida É uma desvantagem É isso No mesmo momento Chega a ser uma desvantagem A narrativa pode ser muito importante Pode ser o que faz O jogo Na questão do que o Willian falou De mundo aberto Bom Eu acho assim Eu não joguei o Goody of War ainda Mas quero muito jogar Entendeu? Mas assim Relacionando Eu vou colocar Só vou citar só 3 aqui Que eu acho que É o que mais me interessa No momento agora Que é Goody of War Marvel Spider-Man E o Red Dead Redemption 2 Bom O Mario Spider-Man E o Red Dead Redemption 2 São jogos Realmente Mundo aberto O Red Dead Redemption 2 Eu creio Pra mim Com certeza Que é Do que o Spider-Man Mas assim Tem momentos Tem momentos Que a gente realmente Quer jogar o mundo aberto Entendeu? Que assim É uma coisa que realmente Já tava Ficando meio que Não sei Demais São jogos Que se você Não tem muito tempo Pra se dedicar Você termina Largando E largando rápido Porque assim Se você for pensar Um The Witcher Você tem que se dedicar Muito É muito tempo Pra você se dedicar A um RPG complexo Daquele Mundo aberto Enorme Aí você Pensa no Monster Hunter World Pensa no Red Dead Redemption 2 Entendeu? Só que tem horas Que a gente quer jogar Uma coisa mais Uma coisa mais Uma coisa Casual Casual Que quer sentir A sua história Entendeu? Que é uma coisa mais Assim Como um filme mesmo Como Pega aí um filme Resumido Que você quer Só saber aquela história E beleza Passar duas, três horas Ali naquele filme E terminou Cabuço Você teve aquele Você Entendeu Começo Meio e fim E tá satisfeito Vai esperar um próximo Um segundo filme Um terceiro filme E assim Eu tenho sentido Muito isso Entendeu? Porque geralmente Quando eu sento Pra jogar Eu sou muito fã De RPG Sou muito fã De mundo aberto Gosto muito mesmo Mas tem momentos Cara Que enche o saco Realmente Enche o saco Então assim Se Red Dead Redemption 2 Como dizem Que dá pra você Ver que Ah por mais de 50 horas 60 horas Sei lá Aí você imagina Um cara que Que trabalha Um cara que não tem Muito tempo Que tem uma Uma vida ativa Vai numa academia Ou às vezes Sai com a namorada O cara não vai querer Perder muito tempo Num jogo desse Tipo passar 2, 3 meses Pra poder virar Um jogo desse Entendeu? E também aquela coisa Que assim Você começa a história aqui Aí vai pro lado Da imersão Você pegar um Red Dead Redemption 2 Desse Se você não tiver tempo O que você entender Da história no começo Até chegar ao meio do jogo E o fim do jogo Você já vai ter esquecido Você já esqueceu tudo Você já esqueceu Do que aconteceu No começo do jogo Se fosse pra mim Escolher hoje Jogar Red Dead Redemption 2 Ou Good or Fuar Good or Fuar Então é assim Essa questão mais linear É sentir a imersão De uma forma mais rápida É pegar o jogo Sentar aqui Sentir aquela coisa Mais 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 forte Mais abrangente Beleza E terminar rápido E terminar rápido Não quero passar Muito tempo Eu prefiro jogar É importante Que o Gêneson falou Essa categoria Eu não escolho vencedor Eu não tenho vencedor Pra essa categoria Porque eu fico aí Entre Good or Fuar Marvel's Spider-Man E Red Dead Redemption É importante que o Gêneson falou TG Narrativa Mundo aberto Então se a Microsoft Comprou Essa empresa Ela deve querer isso Ela deve querer o quê? Que esses jogos Que fizeram Tremendo sucesso No mundo E que tem uma legião De fãs Pra você pegar A categoria de Fallout Pra você pegar Os fãs de Os fãs de Oblivion São enormes Vai Por esse caminho Então Quem é fã da Microsoft E Tá torcendo pra Microsoft Comprar estúdios Foi realizado Vai ter Obsidian No mercado E vão ser Jogos Narrativa Mundo aberto RPG Dito isso Dito isso Eu pergunto pra vocês Assim No mercado atual Isso faz sucesso? Faz Então Então se você tem Uma categoria de jogo Pra ganhar o jogo do ano Se um jogo junta tudo isso De maneira perfeita Com uma legião de fãs Por que não ganhar? Ainda que não seja assim Tão mundo aberto Assim Mas se você pegar A narrativa de God of War Cara A narrativa é excelente A narrativa é muito boa Eu digo assim De coração pra vocês Eu tenho os dois jogos Eu tenho os dois jogos É uma competição difícil Cara Difícil pra caraca Você escolher quem vai ser o vencedor Eu acho que De repente Foi até uma Não sei dizer Mas eu vou dizer God of War Red Dead Redemption E eu pensava Realmente Não cara Olha só Red Dead Redemption Vai levar a essa O conteúdo Da mitologia nórdica Verdadeira Eles encaixaram O Kratos e o Atreus Com muita maestria E o legal Do Atreus Que o Que o Guga Tava falando Que ele manda O pessoal Ele fez uma comparação Tipo assim Nos dias de hoje Quando saiu essa moda De smartphone De tablet Você pega Às vezes Eu que sou mais novo Às vezes Ia com o pessoal mais velho Minha avó Meu pai Aí eles pegavam Alguma coisa E falavam assim Filho Vem cá Como que desbloqueia E esse WhatsApp Tipo assim O pessoal mais velho Que geralmente São os sábios Pedindo ajuda Para o pessoal Mais novo Porque Porque eles Estão sendo inseridos Num universo Em coisas que ele Não conhece E o pessoal E o pessoal Capitou bem Isso daí No God of War Tipo o Kratos Que é experiente Vivido Já morreu Duas vezes Já voltou No tempo Um monte de coisa Pedindo conselho Para um menino De 11 anos Porque ele Estava num lugar Desconhecido E o menino De 11 anos Que estava ensinando Ele Um monte De Tem uma parte Que eles estão passando Lá Num monte Num buraco E Aí de repente O Kratos Fala assim Nossa Esse buraco É pequeno Para um gigante Passar Aí o Arteus Dá risada Tipo Quadrado Você acha que Eles são gigantes Mesmo Aí ele fala assim Você está brincando Aí o Aí o Kratos Fala Eu nunca brinco Então tipo assim A forma Que a gente sabe Que o Kratos Ele é ranzinza Que ele é violento Ele tentando Esconder o passado E ao mesmo tempo Ele tentando Educar o filho dele E tentando quebrar Essa raiva Que ele sente E também se submetendo Ao ensinamento de uma criança Eu acho que A narrativa já é brilhante Quando você pega O God of War O 2 O 3 Que o Kratos Só queria saber De passar a espada Em todo mundo E de repente Ele lutando Contra o passado dele Tentando educar O meu filho Ele da melhor forma É um post-twist É um post-twist Há uma mudança Há mudança Exatamente Eu acho que Tudo isso Você tem que levar Em consideração Eu vou dar a minha opinião Não, pode falar Pode falar E assim Em questão de narrativa Eu acho que Não é também Porque se você for levar Em consideração O Zelda Do ano passado O Zelda Não tem história Gente O Zelda Não tem Isso daí Eu vou aproveitar O que o Getúlio falou Qual que é a missão Do Zelda Você pegar Você pegar As armas mais fortes Entrar no castelo Do Ganon E salvar a princesa E gente É isso É isso Não estou exagerando Zelda Ele não tem história Nenhum A forma Eles inovaram realmente Na forma de gameplay Interação com cenário Eu acho que O God of War É muito isso Que o Jamerson falou Eu acho que O mercado hoje Eu peguei o The Witcher 3 Joguei 100 horas Peguei o Zelda Joguei 100 horas Assassin's Creed 100 horas 40 horas Então de repente Eu peguei um jogo Que ele tem elementos De mundo aberto Elementos de RPG E ele traz uma imersão Em um jogo Que você consegue Se emocionar E numa história De no máximo 20 22 horas Então eu acho que Realmente é isso É aquilo que eu falei Lá no começo O God of War Eu acredito que ele ganhou Por ter quebrado Esse paradigma Da indústria inteira Correndo para o mundo aberto Os jogos hoje De corrida São o mundo aberto Então eu acho que Eu acho que O God of War O brilhantismo do God of War Foi justamente por Quebrar esse paradigma E focar mais Numa narrativa Centrada Que também é muito brilhante E também tem toda A carga emocional Eles souberam Eles souberam Eles souberam Trabalhar com toda A carga emocional De seis jogos De God of War Eles pegaram A personalidade De Kratos Que é o que eu falo Para vocês O Kratos Ele não tinha Uma personalidade Ele era estereotipado Ele era um cara Que ele era puto Uma família dele Que ele era ferrado Com todo mundo E só queria se vingar Lógico Mas você não vê Você não Com os outros De God of War Você pega Que você não vê Um caráter Uma personalidade Do Kratos Sendo forjado Ele grita E senta a porrada Do começo ao fim E de repente Eles conseguiram Respeitar as origens Do Kratos E colocar ele Num novo rumo Com muita credibilidade Então assim Isso é louco É brilhante É gênio Algo importante Alguns tem suas visões Diferentes de jogos Que gostam E vão defender Com afinco O tipo de jogo Que gosta O tipo de visão Que gostaria de ver O tipo de narrativa Que seria capaz De jogar Que mais eu gostaria De jogar O jogo que faz Você pegar Sentar lá Deixa eu ver qual é E de repente São 50 horas 100 horas jogando Pô Eu não consigo largar Isso aqui Isso é irrespeitável Tranquilo Totalmente assim Particular de cada um Mas complementando O que o William falou Pra mim Qualquer um podia ganhar Se fosse o Red Dead Redemption 2 Seria bem Segue o prêmio Seria muito bem ganho Mereceu ganhar Rockstar fez um trabalho Excelente Inclusive eu tô vendo Aqui no Brasil Ganhou o Red Dead Redemption 2 No Game Awards Brasil Foi escolhido Red Dead Redemption 2 Mas um fator Que eu achei Interessantíssimo Que eu queria ressaltar Não sei se o William Vai concordar comigo Mas eu pensei assim O personagem Aí você bota assim Num confronto Arthur Morgan E Preto Pra dizer assim Não valendo O jogo do ano Mas valendo o personagem Cara O Chris tá excelente Ele tá excelente Você vê a dificuldade Que ele tem de lidar Com a situação Porque ele matou Uma família Ele matou A filha dele Novinha E matou A esposa dele Quando ele tava Naquela ânsia De poder De ser o escolhido Dos deuses Ele matou E agora ele tem um garoto Pra cuidar Que é o Atos Que é realmente Quem entende da cultura nórdica Porque ele é totalmente assim O Atos até zoa Ele fala Pô você não sabe Abrir esse portal Não sabe quem é o lobo Corvo de Odin Não sabe qual a função Do Corvo de Odin Então toda hora O jogo O cara tá dando a lição nele Falando Quem diz Ficar quieto E agora ele tem que lidar Com isso A esposa morreu A mulher morreu E tem um garoto novo Que tem sangue de Deus Porque é Herdeiro dele Então vai vir a se tornar Alguém muito poderoso Porque ele é muito poderoso E tem que lidar com isso Falar O meu legado vai ser o que? Vai ser o que eu fiz na Grécia Vim e cai Agora Acabou Morre aqui Não Quero ter que atuar Com esse garoto aqui Ele vai carregar o meu legado O Atos vai ser o meu legado Então Com o personagem Com o personagem Você pegar O Kratos E o Arthur Morgan E botar assim Na parede Quem é o melhor Felipos Jogo Você pode dizer A opinião de vocês Ah não Eu achei que o Red Dead Redemption 2 Mereceu ganhar É justo Eu acho que Por que não que ganhasse Estava muito bem Todos os jogos Foi muito bom Foi uma disputa Muito difícil Mas Vamos lá O Game Awards Ele é por sistema De votação Então querendo ou não Eu acho que O pessoal leva em consideração Também A parte subjetiva Então querendo ou não O pessoal A maioria votou Pelo Pelo God of War E gente Eu acho Pra mim O God of War Ele mereceu O seu jogo do ano Justamente por isso Que eu defendi Por ele Eu Sinceramente Pessoal O Red Dead Redemption Eu não tiro o brilhantismo dele Mas Eu posso dizer pra vocês Que eu não tô tendo muito saco Pra jogar Tipo Pode ser Que nem O O Jamerson falou Namoro Estudo Faço academia Trabalho Então Eu nunca vou Ter a imersão E essa é a realidade De muitas pessoas Hoje em dia É a realidade Da maioria das pessoas Hoje em dia O tempo A forma de você Se dedicar E que você vai conseguir Imergir no jogo Então Por isso que pra mim Pra mim O God of War Ganha Tranquilamente Não disparado Mas Eu falo com tranquilidade Sem 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 oscilar Que o God of War Pra mim Ele mereceu o jogo do ano Justamente por trazer Essa coisa Que nós sentimos Tanta falta E eu falo pra vocês O seguinte Pessoal Um Uncharted Uncharted Lost Legacy Eu joguei ele já arrastado Porque eu não aguentava Mas isso sim Eu falo pra vocês Que é uma receita de bolo Que eu Eu joguei o 4 O finalzinho do 4 Já tipo Ah legal Mas o Lost Legacy Só joguei Pra dizer que eu concluí A saga Porque eu já joguei Me arrastado Porque Era um tipo De jogo Que já tava me deixando Enjoado Apesar de eu gostar Muito da franquia Dentre outros jogos O Far Cry 5 Talvez o pessoal Que entrou no primeiro Contato no Far Cry 5 Fala que ele é o melhor Mas pra eu Que já joguei todos Também já tá Sabe Ficando aquela coisinha Tipo Ah De novo Você dominar um assentamento E tal Então Eu acho que O God of War Ele ao mesmo tempo Que ele é uma experiência Concisa no single player Ele me deu um gosto De eu estar jogando Algo totalmente novo Então pra mim O God of War Realmente ele ganha Essa pra mim Como eu falei Fica sem vencedor Pra mim Eu fico entre os três Comentar mesmo E falar o que achou Mas obrigado Giovanni Obrigado Guga também Tem me colocado Getúlio Então você já se despediu Já encerrou o podcast Já acabou Pode ir embora Então tá bom Não preciso da minha opinião Você pode ir embora Então beleza Bem senhores É uma modalidade É uma modalidade que vem crescendo Muito no Brasil No mundo Mas falando aqui de Brasil Vem crescendo muito Enchendo estádios Ginásios Tendo cobertura da mídia Sendo transmitido ao vivo Com comentarista Com narração Em canais da TV paga E em alguns também Caso da TV aberta Então é muito comum Você tá passando ali o canal E você se deparar com um evento De esportes De LoL De Culture Striker De futebol Agora Sobre o GOT Eu não tive tempo ainda de jogar Nem o O God of War Eu joguei Que eu tenho aqui em casa O Playstation Eu joguei um pouco Mas também Devido ao meu trabalho As outras coisas que eu faço Não tive tempo de explorar muito o jogo Mas sim O jogo é muito bonito Muito legal Gostei Joguei muito pouco Não consegui avançar muito O Red Dead Ainda não consegui jogar Ainda tenho que comprar o jogo Quando eu tiver tempo Eu vou jogar mais Sobre o ganhador Não tenho Assim Nada Nada a dizer Sobre a Minha preferência Gostei do ganhador O Red Dead Redemption Eu achei que ele ia ganhar Devido A Aos gameplays que eu assisti Aos vídeos Comentários Sobre o jogo Que o jogo é muito bom Isso e aquilo Mas também Levando em conta O que o O William falou Sobre o mundo aberto O pessoal está cansado Esse negócio de Joguinho Ter que fazer Missões secundárias O mundo aberto O mundo aberto É muito gosto Da pessoa Mas eu gostei Do ganhador Em algumas Também Seguindo o que o Jamerson disse Algumas categorias Muito estranhas Jogos de corrida Misturado com jogos De esportes Umas categorias Meio estranhas Vamos ver se Para esse ano Vamos ver aí Como é que vai ser A Game Awards De 2019 Mas em resumo É isso mesmo Fiquei muito feliz De ter gravado Esse cast Com vocês E vamos então Finalizar gente Vamos finalizar Esse cast aí Já está muito tarde O pessoal aí Já tem que Despedir Mas Agradecer muito A todos vocês Por Estarem conosco Durante Todo esse tempo Principalmente O Guga Ravidel O William Miguel E o Jamerson Souza Que estão Comigo Desde o início Do Fala Gamer Cast Em abril de 2019 Fala Gamer Cast Completa um ano Vai ter um programa Especial Para comemorar Essa conquista Um ano de podcast No ar Não é fácil Manter isso aqui Tudo funcionando A gente faz Por amor E porque gosta E gosta de compartilhar Também com os nossos Ouvintes Nossas expressões Os convidados Que passaram por aqui Também Então Vamos finalizar gente Vamos finalizar aí Muito obrigado aí Por você ouvinte Até a próxima Tchau tchau Boa noite Eu sou Vigetro Garcia Mano GG Faço parte da equipe Do Brazucas Temos os podcasts A maioria da galera Conhece Temos o nosso site Lá www.xboxbrazucas.com.br Promoções da semana Olha lá Os jogos Que estão na retro No Game Pass E a SES Tudo que entra novo A gente coloca lá E estamos aí Precisada A gente só chamar E muito obrigado Giovanni Obrigado Cuga Obrigado Jefferson Miguel Toda a galera Tecnico Gamer Aí Pessoal do podcast Obrigado pelo chamado Pelo convite E estou muito feliz E agradecido Valeu mesmo Um abraço Aqui é o Mugarre Videl Hoje foi Uma bagunça Mas uma bagunça Boa Todo mundo aqui É amigo Nem sempre as opiniões Elas convergem Mas é bom bater um papo É bom fazer um podcast Mais uma vez Obrigado pessoal Obrigado Todo mundo aí Getúlio Jameson Miguel Giovanni Cara É sempre um prazer Gravar com vocês Muito bom E até a próxima Até o ano que vem É isso aí galera Agradecer aí Ao Giovanni Por nos convidar Por estar aqui Falando com vocês E é isso 2019 A gente está aí Presente aí E quero convidar vocês Também Para participar Da nossa comunidade Tecnogamer Uma das maiores Comunidades aí Se não a maior De games Não é isso galera Então Acesse lá no Facebook Twitter Instagram Tecnogame Entendeu Quisa deixar o seu Númerozinho lá Para a gente Te adicionar lá No Whatsapp também Beleza galera Aquele abraço Vamos juntos Novamente Agradecendo aos senhores Que participaram Do nosso cast Sobre a Game Awards 2018 Agradeço você Ouvinte Que acompanhou O Fala GamerCast Em 2018 E Nós temos um encontro Marcado No próximo episódio Em 2019 Tchau E muito obrigado Eu já tive a oportunidade De assistir Assim Já veio Opa Nossa Aqui em São Paulo Tá caindo o mundo Fala com a lista Vamos lá Então próxima categoria Melhor RPG Dragon O que você vai falar O Giovanni vai falar Repita 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 Melhor Ó Bem O que vocês tinham falado Nessa categoria Não Não Entendi Não fala de novo Não Pelo menos O Filás O Filás O Filás O Filás Vamos lá Gente O Filás O Filás O Filás Vamos lá Vamos lá Então Vamos lá O que você acha Dessa categoria Este podcast O Filás O Filás O Filás O Filás O Filás